Música Toma Alá vai dar uma fantasia na casa Ah, eu vou usar a outra Maravilha Pra mim, vem Fala ai gente Faz uma fantasia na casa Eu vou responder Bem de uma festa Ah, eu só vou dar a minha fita Não como eu vou estar Eu não vou dar a minha fita É um fantasia na hora que não tem razão Por isso vinha Você esta um fantasia Ah, mas eu vou fazer isso Vassoura biga Vassoura biga Vassoura biga não comece a casa era beijo para ali, beijo para lá isso a você é tudo mas gosta, se nunca fosse continua a trabalhar já avançar gosta assim mas eu nunca tenho problema e se você não lava a louça eu vou saber a louça o que é a tua irmã lá na casa é o que você manda o que você manda penteado vamos eu estou aqui eu estou aqui no Cabo Verde me deixa de pôr pechou eu vou botar a luta para pechou nunca pôr oi trilizou mas é abusado eu vou fazer coisa que mandou isso é melhor se não mas não tem problema por isso também é Cabo Mori não Rostones vai para o lixo vai 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 não 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 é não 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 Se eu não consigo gravar o que ela... Ah, o que eu sei que você que luta fosse é o que fica securo, amor! O Flá não está de greve de sexo! Gosta de nada! Sério? Greve de sexo? Ah, você tá novo! Já botou na dona! Já li ó! É que as novelas com atores que já tá marinhando, galera! Gosta para de hoje ou não velha, amor! Gosta para de hoje ou não velha! Se você não gosta de fazer nada, luta continua assim! Tá vendo? Mãe, mãe, mãe... Mãe! Mãe, mãe, mãe!